A dor de garganta é um problema muito comum, especialmente nessa época de frio e também durante mudanças de clima. Este é um problema que causa muita preocupação, ainda mais nessa época de covid-19 que nós estamos vivendo. Se você quer acabar com a dor de garganta, fique comigo neste vídeo e eu vou lhe mostrar um ingrediente especial para acabar de vez com a dor de garganta. Seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. O ingrediente especial que eu estou falando é o vinagre de maçã. Não sei se você sabe, talvez saiba, talvez não, mas o vinagre de maçã traz múltiplos benefícios para a saúde. Ajuda na perda de peso, é bom para diabéticos porque controla os níveis de açúcar no sangue e também ajuda a acabar com a dor de garganta. Veja agora quatro métodos para você usar o vinagre de maçã e acabar de vez com a dor de garganta. Método número um. Pegue uma caneca de água morna e coloque uma colher de sopa de vinagre de maçã. Misture bem até que fique uma mistura homogênea. Depois, adicione duas colheres de sopa de mel. Beba esta mistura duas vezes por dia. Ah! Além disso, esta mistura ajuda a combater a tosse. Então, aproveite. Método número dois. Você pode, simplesmente, misturar uma colher de sopa de vinagre de maçã com um copo alto de água morna e beber uma vez por dia. Método número três. O vinagre de maçã pode ser misturado com canela e outros ingredientes da cozinha para preparar uma mistura poderosa no combate da dor de garganta. Anote aí como deve fazer. Em uma xícara de água morna, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de sopa de canela, uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa de limão. Você pode beber a mistura como chá ou gargarejar. Método número quatro. Um dos métodos mais eficaz é usar o vinagre de maçã junto com o sal. Então, veja aí como preparar. Em um copo de água morna, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã. Depois, adicione uma colher de chá de sal. Gargareje esta mistura duas vezes ao dia. Agora, atenção! Nunca beba vinagre de maçã puro direto na boca. Sempre de rua, adicionando água. E aí, me conta de qual cidade você está me assistindo. Quero saber. Coloca aí nos comentários. E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.